DJ Alex Tubarão, o funk que balança o Brasil Salve o Corinthians, o campeão dos campeões Eternamente, dentro dos nossos corações Salve o Corinthians, de tradições e glórias vir Tu és o orgulho dos esforcistas do Brasil Seu passado é uma bandeira, seu presente é uma missão Segura a gente os primeiros, o nosso esporte pretão Corinthians, cante, sempre altadeiro És o Brasil, o clube mais brasileiro Salve o Corinthians, o campeão dos campeões Eternamente, dentro dos nossos corações Salve o Corinthians, de tradições e glórias vir Tu és o orgulho dos esforcistas do Brasil